Música Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é o quarto vídeo do especial Todas Branco e a maquiagem moderna O que é moderno hoje em dia? É você interpretar eras antigas, décadas antigas de uma maneira atual Então a gente tem um olho 40, com uma boca 30 Pra fazer esse look glamuroso, maravilhoso Então a gente tem um olho ultra simples Só com sombra iluminadora e um micro côncavo Com delineado e o cílio leve Sobrancelha mais marcada pra fazer esse olho 40 Uma pele que é só contorno e iluminador Bem tranquilo e bem bonita E essa boca vinho com batom diva e contorno vinho Pra deixar o look bem poderoso Bem incrível, bem bonito Bem arrojado, limpando o alargador Que é todo sujo de base E é isso, tá bom pessoal? Quarta maquiagem toda de branco Chegando a maquiagem moderna Tá bom? Beijo, até mais Vamos pro tutorial Já pra começar Vamos com o Painterly Paint Pot e o pincel 286 Esse vídeo tá acelerado um pouco mais rápido Porque ele ficou maior Mas vocês vão passar o Paint Pot na pálpebra móvel superior Toda esfumando para a sobrancelha Outro pincel 286 E o Extra Dimension Skin Finish Finish Indefinitely Defined O mais clarinho Vai fazer a pálpebra móvel Esfumando o cônca Bom? Pra fazer uma pálpebra móvel Bem clara Dá uma iluminada com um pouco de dourado na sobrancelha E depois esfuma com o mesmo Em cima Pra dar um ponto de luz diferente De uma cor diferente Ó, esse daí foi o que eu usei pra esfumar O Mineralize Skin Finish Light Scapade Tá bom? Pra fazer o côncavo Pincel lápis Fofinho e mais pontudo E blush Harmony Da MAC MAC normal Você pode comprar em Refill Pan Ou em Compacto Faz um côncavo Até o meio do olho Passa com o mesmo pincel Nos cílios inferiores Tá bom? Basiquinho, ó Black Track Fluid Line Pincel 266 E aí pincel 210 Um chanfrado E um fininho Tá bom? Tô usando o fininho Pra começar a fazer os desenhos todos Aí Pra fazer o começo Eu prefiro fazer com o fino Que eu acho que fica melhor Delineado Não é A minha expertise Eu não sou muito bom Na verdade eu não gosto Ainda mais porque Todo mundo faz delineado Em tudo quanto é maquiagem Então eu peguei uma implicância Louca Então Eu tô fazendo Por necessidade Porque eu tenho que fazer, né? Ó Já puxei a pontinha Agora tô preenchendo Tentando fazer Um delineado aí Tá tenso Já troquei, ó Vim com o 266 Tô preenchendo Fazendo Fazendo essa ponta Agora eu vou Acertar ele de vez, ó Pra ficar Bem legal Fiz uma bobeirinha ali Mas eu já vou Arrumar Vocês vão ver Pronto Limpei Pra deixar ele certinho Não ficou igual Um ao outro Aliás Nunca fica igual Um ao outro, né? Mas fazer o que? Eu não sou muito bom Em delineado Não tenho medo De assumir isso Estou tentando Fazer aqui Um pra vocês Que fique legal Que fique bonito Então Me relevem, né? Não 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 me crucifiquem Por causa disso Mas, ó Tô acertando O outro lado Fazendo direitinho Delineado Tá pronto Não tá igual Mas Ficou assim Máscara de cílio Estou usando a Colossal Obviamente que pra noiva Use uma máscara A prova d'água Usa ao seu gosto Tô passando bastante em cima E vou passar também Embaixo Minha máscara tá Quase seca Ela tá No limite da secura E eu tô adorando Porque ela não mela Não borra Não suja tudo Maravilhoso Cílio 213 Da Red Cherry Aplicado com a cola Dual normal Obviamente que pra noiva Você usa a cola Dual A prova d'água, né? Porque aí se ela chorar Se ela se emocionar Você não vai Ter uma aranha Caindo do olho da noiva Não é bonito Vai passar a cola Na cordinha Do cílio E vai aplicar Esse cílio Rente, rente, rente A linha dos cílios No Vai aplicar O cílio postiço Rente a linha dos cílios Naturais Esse cílio é maravilhoso Ele é super confortável Ele encaixa maravilhosamente bem Eu adoro Muito, muito bom mesmo Eu amo esse cílio É a segunda vez que eu tenho dele E vale a pena Muito bom mesmo Ó, já foi Vamos dar uma secadinha E pra dar acabamento Eu vou Passar o Fluidline Black Track Novamente Na linha Na costurinha Pra esconder a cola Tá vendo? Eu tô Além de tá Arrumando O delineado Ó Pra esconder essa cola Quando ela secar totalmente Ela vai ficar Completamente invisível Como o outro olho Dando uma ajeitada Nas pontas E é o que tem Para Today Olho pronto Pro rosto Contorno com blush Harmony O mesmo que eu usei no olho Pra fazer o côncavo Com o pincel 168 Aquele pincel Tortinho Bem legal Tô fazendo contorno No rosto Todo Porque esse é um look Moderno Então é bem contorno Mesmo Não tem blush É contorno E iluminador Então eu tô fazendo Um contorno No rosto Todo Massando o rosto Têmpora Testa Mandíbula Eu acho Juntando tudo Ó Um look bem Bem esculpido Pra iluminar Mineralize Skin Finish Em Light Escapade Com o pincel 188 Dua fibra Pequeno Ó Bem bonito Pronto A pele está pronta Agora a gente vai pra boca Lápis de boca Vino Como vocês estão vendo aí E o batom Diva Mac normal Mate Maravilhoso Vou fazer o desenho da boca Com esse lápis Desenhando por fora Pra fazer um bocão Principalmente o meu lábio Superior Que é menor Ao lábio inferior Então eu vou Dar uma aumentada No lábio superior Pra ele ficar Bem legal Desenha também embaixo Porque aí você já ajuda Desse batom a não escorrer E você já tem um desenho pronto Preenche a boca Porque aí é mais uma camada De cera Com cor Pra esse batom Durar bastante tempo É uma ótima dica Pra noiva Usar lápis de boca Independente do batom Que você vá usar Porque aí você Você tem camadas de cor E esse batom Vai durar muito mais tempo Agora eu vou aplicar o batom Aplicando Bem Bem Direito Seguindo as linhas Pra fazer uma boca Bem gráfica Bem desenhada Bem bonita Eu tô com um espelho novo Numa posição nova Então Os lábios inferiores Eu tô cortando Mas eu vou tentar Mudar o ângulo Pra ver se vocês Conseguem ver Tudo direito Tá bom? Vou tentar Arrumar as coisas aqui Preenche bem A boca de batom Pra ficar um bocão Bonito Um botão Um botão É ótimo, né? Um bocão Opaco Daqueles Que a gente adora Eu tô com uma espinha Na lateral da boca Na verdade já morreu a espinha Mas ela ainda tá ali Um pouquinho Então Não é borrado É só A pele vermelha Da espinha Que eu deveria ter passado Um corretivo Tá bom? Aí eu esqueci Passar o lápis de olho No olho E, né? Se vocês repararem Eu não passei o lápis de olho Chromographic Pencil NC15 NW20 E Eye Coal Em Fascinate Primeiro eu passo o Beige Que é o Chromographic NC15 NW20 Depois eu faço Uma camada De branco Eu também esqueci De passar o branco A sombra branca Metálica Dentro No Fazer o ponto de luz Mas, ó Nem dá pra perceber Ficou Ficou direito, ó Só faltou o pontinho De luz Assim, um leve detalhe Se você parar pra reparar Parar pra reparar Foi incrível, né? Mas, enfim Faltou isso Mas a maquiagem já ficou linda Vários ângulos O delineado ficou show Com o cílio discreto A pele babado E esse bocão De diva Tá bom, pessoal? Beijos Tchau 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 Tchau